Olá, Enemzeiro do Brasil! Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens, e a gente tem uma questão do Enem para resolver com você. Essa questão é formada por dois textos, esses textos têm relação com a nossa língua portuguesa. Você sabe que a nossa língua portuguesa, ela é hoje, claro, a mistura de várias outras línguas, as quais vieram com os nossos povos imigrantes. Afinal de contas, o Brasil foi miscigenado. Como assim, Patrícia? Muito simples, né? O Brasil foi colonizado por portugueses, mas nós tivemos aqui no Brasil outros povos que vieram morar. Por conseguinte, esses povos também deixaram as suas impressões aqui. Dentre elas, a língua. Então, a gente também tem influência do povo francês, do italiano, do japonês. E aqui no texto, ele fala também de outros povos, como o povo árabe, tá certo? Mas a nossa base linguística é a língua portuguesa. E a base linguística do português é o latim. Dentro da nossa árvore, da árvore para a língua portuguesa, a gente tem como a língua principal, tem outras, mas a língua principal é o latim vulgar, que era a língua falada pelos comerciantes, tá certo? Então, a partir do latim vulgar, nós temos a língua portuguesa. Detalhe, nós temos outras línguas que formaram também. A nossa base é o latim vulgar, tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos ampliar um pouquinho mais. O que é que eu quero que você faça? Você vai pausar o vídeo, vai ler os dois textos com mais calma. O texto 1, que tem o título de extratos, que ele vai falar aqui da passagem de uma língua para a outra, que é o que eu acabei dizendo para vocês, que cada um acaba deixando um pouquinho. E o texto 2 tem a relação com a reflexão gramatical, enfim. E a gente volta para falar da questão, tá certo? Então, pausa o vídeo, lê os dois textos com calma e eu volto para resolver a questão com você, certo? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Relacionando-se às ideias do texto a respeito da história e memória da língua, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que... Alternativa A. A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como ínse de riqueza. Nós não temos isso em nenhum dos textos, tá certo? A presença de elementos de outras línguas, ou seja, ou do italiano, ou enfim, né? Que ele nem fala dessas línguas, eu acabei falando para você aqui. Nós não temos isso como índice de riqueza. Pelo contrário. O que ele fala aqui é, o idioma retém em si, no texto 1, mais memória que seus falantes e como uma chapa... É como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes. Ele vai falando o quê? Que cada idioma vai ter uma memória. Por quê? Porque cada um dos seus viventes vai deixando um pouquinho, né? Vai deixando um pouco de impressão. Então, a gente vai... A gente acaba assimilando características de outras linguagens na nossa própria língua, tá certo? No texto 2, o que ele vai falar é, parecer com o árabe é uma acusação de dessemelhança com o latim. Mas isso não quer dizer que, historicamente, é avaliado como índice de riqueza. Não tem nada a ver com isso. Alternativa B. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. Bom, essa alternativa tá falsa por quê? A gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de precisão. Principalmente em se tratando de pesquisa com pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala da língua, a língua, ela vai se modificando. Como ela é um fator social, ela vai se modificando. Então, o que eu quero dizer pra vocês? A língua portuguesa, ela teve influência... O que a gente fala hoje é influência de outras línguas. Nós tivemos a influência de outras línguas. Eu acabei de dizer, a língua portuguesa, ela tem no seu léxico a influência da língua italiana, da língua francesa, enfim, por quê? Porque nós recebemos muitos imigrantes aqui no Brasil e cada um deixou a sua característica. No texto vem dizendo isso, inclusive. É como se fosse um minério e cada um vai deixando sua camada. Tudo bem? Eu não posso dizer que um linguista vai dizer com precisão que a língua portuguesa, como ele diz aqui, né? Todas as transformações da língua portuguesa. Mesmo porque todas as línguas que influenciaram a língua portuguesa, elas também sofreram influência de outros povos. Tá certo? A gente tem que ter cuidado com essas precisões. Afinal de contas, a língua é um fator social e ela vai modificando com o tempo e com a necessidade também. Não só a língua portuguesa, mas todas as línguas. Tá certo? Então, essa alternativa também tá falsa. Alternativa C. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas dela em suas múltiplas camadas. Pronto, a alternativa correta. Ela realmente é o resultado da influência de outras línguas no passado e realmente carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Então, a gente tem múltiplas camadas aí. Se a gente fosse pesquisar a língua portuguesa, todas as camadas com as quais ela é feita, a gente tem aí uma enorme idade. A árvore genealógica, posso falar assim, né? Da língua portuguesa, ela é muito grande. Certo? E assim, as ramificações são... E a cada dia, se você for observar, a gente vai percebendo muitos mais, né? É porque isso não é estudado cotidianamente no ensino médio. Isso é estudado, por exemplo, por nós na universidade. Na universidade, a gente acaba realmente estudando a árvore, eu vou chamar de árvore genealógica, da língua, tá certo? Mas isso não vai para o ensino médio. Ela é gigantesca. E aí você imagina, nunca que eu imaginaria, por exemplo, que a língua portuguesa tem uma base lá em outra língua X que você nunca nem imaginou que existia também. Tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não contemplam o que o anunciado está pedindo? Vamos lá. Alternativa D. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. Bom, nem o árabe nem o latim. A gente realmente tem algumas formações quando a gente estuda, inclusive, na gramática, porque tem as formações de palavras e etc. A gente sabe que há algumas palavras que vieram do árabe. A gente sabe que tem palavras que tem dentro do hibridismo, dentro da formação da língua portuguesa, o latim, mas isso não é uma disciplina. A gente não estuda o árabe, não estuda o latim na formação escolar. A gente sabe que dentro da língua portuguesa, algumas palavras têm como base essas línguas e outras também. Principalmente porque dentro da norma gramatical a gente sabe que há palavras na língua portuguesa com formação por hibridismo ou, enfim, os estrangeirismos e etc. Alternativa E. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história e não foi. Afinal de contas, a nossa formação, essa uniformidade, ela nunca existiu. na língua nunca vai existir em nenhum contexto, tá certo? Mesmo porque nós, a nossa base é a língua indígena e depois veio, se a gente for levar em consideração, né? A língua indígena, depois a língua portuguesa, nós somos colonizados por portugueses, mas dentro da frota de Cabral havia outros três falantes de outras línguas para que eles tentaram, com o objetivo de tentar se comunicar com os povos, né? Os povos habitantes das terras que eles haviam com a proposta de descoberta e eles não conseguiram se comunicar com os línguas, por que será, né? Enfim, e mesmo assim não houve comunicação e outros povos chegaram aqui ao Brasil, os espanhóis, enfim. Então não houve essa uniformidade não, tá certo? Ou seja, a influência sim, mas não ocorreu de maneira uniforme. Contanto que em regiões do país a gente tem uma influência maior da língua espanhola e em outras da língua alemã, da língua francesa e no Brasil, que é muito grande, aí é que a gente vê essa diferença mesmo. Nessa questão, a alternativa correta é a alternativa C. Espero que você tenha compreendido, bons estudos e até a próxima!